Fala, moleque, moleque! Beleza, moleque! Leva atrasa mais vídeos, tá bom, galera? Hoje eu estou vendo que eu estou com o meu cachorrinho. Olha, gente, aqui. E, vamos deixar, gente? Depois eu vou mostrar o vídeo, eu mostro pra vocês, ele. Que hoje eu quero mostrar. Ele vai ter mais melhoria no canal, assim, vídeo de futebol, assim, de jogo. É muito bom, sim. Olha ele aqui, de novo. Aqui, gente. Olha ele, a boquinha. Galera, hoje eu vou ter que esquecer um pouco o vídeo, tá? Porque esse vídeo aqui não é pra... É isso, eu vou ter que deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixe o seu link no vídeo. Se inscreve no canal, pra você não perder nenhum vídeo. É isso. Tudo bem? Não se ama. Valeu!